Eu acho que o Santos tem que se preocupar com a função de volante, principalmente pelo Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista o Santos vem mostrando resultado, tem tido bom desempenho, mas o Santos hoje tem o Valencia. O Valencia é a única opção para fazer aquela função. Eu entendo que o Valencia foi contratado, é um jogador que tinha numa condição física o seu problema, o Santos aparentemente vem conseguindo recuperar e tem como opção o Lucas Otávio, que tem que ser opção mesmo no momento. O menino tem que ganhar espaço, tem que conquistar, vai ter uma dificuldade muito grande para a função que ele joga. Não é um jogador de grande estatura, talvez até na base poderia ter sido melhor aproveitado e ter visto um outro posicionamento para o jogador. E com relação ao segundo volante, o Santos tem também no Renato um atleta que ajuda muito, mas você não pode ficar só na dependência dele. É um atleta que há dois anos no Botafogo tinha uma equipe mais bem armada, não conseguiu ter um grande desempenho na função, apenas ajudava. Então eu acho que é uma questão muito séria e o Santos tem que pensar lá na frente no Campeonato Brasileiro.